E aí, meus amigos, minhas amigas, mais um momento que estamos aqui, né? É uma noite maravilhosa, uma noite preciosa, né? Que proponho e nós entregamos os nossos pensamentos, não é? Para que possamos, em cada dia, ou em cada momento, ou em cada hora, ajudar os nossos queridos, amados irmãos e irmãs. Olha, meus queridos e amados, para que possamos ser espíritas, é necessário, não é verdade, que a gente esteja contrito com o sagrado, o solo sagrado. A gente deve, na verdade, estar trabalhando em cima de nós mesmos, né? Que é a matéria, não adianta, às vezes, você ser cotilado, você derramar para o cunã, para o cunã, que é o cabelo, não adianta, às vezes, você fazer tanto preceito, tanta coisa no brixá, e nem você, na verdade, cumpre com o dever, nem cumpre com as obrigações, na verdade. Porque o dever e a obrigação é um direito de todos os sacerdotes, ou seja, ele de qualquer religião. Primeiro, o corpo é limpo, mas não é limpo, de tomar banho 24, 48. Você está com concreto, realizado, você esteja perfeitamente na sua fé, você esteja procurando fazer o melhor. Porque, se, na verdade, você tem o cunã raspado, você tem a cabeça raspada, você tem quarto, você tem camarim, e, na verdade, não cumpre as suas tarefas, não cumpre os seus compromissos, como é que você vai, na verdade, dar luz àqueles que estão caindo? Como é que você vai ensinar algo a alguém que necessita de algo novo, enquanto você não se preparou? Falar é muito fácil, né? Falar é muito fácil. Ah, porque eu contei com a mãe fulana, o pai fulano, o pai da Palmeira dos Índios, o pai de Maceió, o pai da Bahia, a Cachoeira de São Félio, não, meus queridos e amados, o mais importante, nós temos, é guardar os nossos presídios. É verdade? O mais importantíssimo, para que o sagrado te dê intuição, para que o sagrado faça com que você ajude melhor, para que, na verdade, você seja um sacerdócio respeitoso, na verdade, tenha uma série de intuições, ou tenha uma série de conhecimento. Esse conhecimento que eu falo, meus queridos e amados, não é porque você raspou, não é porque você cutilou, não é porque você passou 21 dias de quarto, entendeu? Porque você tem o direito de fazer tudo na sua matéria, não. Então, um zelador, um sacerdócio, em cima dele ou dela, tem grande responsabilidade, porque não é brincadeira, quando esse aí, qualquer um dos guias espírito, é o que chama de espírito branco, o outro chama de encosto, para você, às vezes, tirar, é preciso que você esteja preparado. Assim como as outras religiões, eles reclamam jejum e oração, nós fazemos o mesmo, não é verdade? Nós temos que deixar uma série de coisas desagradáveis, os olhos do orixá, como não pimenta, não comer, não servir mais de sangue, não andar mais fazendo coisa de prostituição, ter um bom casamento, não é verdade? Ter a paz na sua casa, ter a paz com seus filhos, ter a paz com a sua filha. Ter a união, entendeu? E não ser mais do que ninguém, não é verdade? Principalmente com seus filhos de santo ou com aqueles que te procuram para que você tenha, você possa passar para ela ou para ele uma boa orientação. Se você não tiver uma boa orientação, se você não tiver um argumento bom, entendeu? Para que possa fazer o melhor para os seus filhos, como é que você vai ajudar se você, na verdade, não se ajuda? Como é que você vai ajudar se você mesmo não guarda o preceito, se você não dá os exemplos? Não é verdade? Porque, primeiro, temos que largar também as palavrões, as palavrões têm que ser tiradas, na verdade, do médio, na verdade, não se juntar com todos, na verdade, e dar um bom dia a todos, não é assim? Então, eu tenho muito medo, hoje, eu sou, na verdade, um pequeno sacerdócio, não é orientador, não sou pai, sou só um orientador, mas eu quero dizer que o orientador, na verdade, para ter intuição, para ter conhecimento, para ter força, para repreender algo negativo, ou é show, repreender corrente maléfica, corrente negativa, é preciso que o senhor e a senhora estejam preparados, não é verdade? Então, muitas pessoas, na verdade, que são feitos, que não fazem nada, a melhor daquele filho, daquela filha, e tem pessoas, que realmente não são feitos, fazem grande coisa, porque, na verdade, guarda com ele, o amor, guarda com ele, não o ódio, guarda com ele, o exuizamento, assim como o sagrado, só o sagrado mandou, assim como o sagrado mandou, na própria hora, que você passa, se odiar, na própria hora, que você começa a odiar a vida, do seu irmão, tirar o argueiro do seu irmão, e deixar o seu, então, na verdade, como é que você vai dar continuidade, ajudando, ou orientando, ou, na verdade, ajudando espiritualmente, aqueles que estão caídos, então, eu, como um pregador espírita, como é fundador do grupo Espírita Mundial, Paz e Vida, eu tenho muito cuidado com essa situação, na verdade, não é porque eu fui cultilado, porque eu fui aí, foi isso, fui aquilo, fui feito cura, mas, em mim, está, na verdade, a realidade, e a verdade, viver em oração, viver em concentração, viver, viver, em amor, viver, é, procurar, fazer o melhor, porque, se fazendo o melhor, é claro, evidente, que nossos orixás, vai ajudar, e o orixá, que é o que, é amor, orixá, que é paz, orixá, o santo que for, que é que você tenha bom conhecimento, né, meus queridos e amados irmãos, então, é, na verdade, quantos e a ois, ou quantos ambientes, que se chamam, é, que tem mais conhecimento, do que aquele que, passou por quarto, ou aquele que, passou por 21 dias, quantos e quantos, na verdade, a pessoa, já nasceu, já, na verdade, com a sua medulidade, é, de herança, e, na verdade, só precisa fazer um retoque, e o resto, ele segue, e ele faz, é, porque existe, na verdade, é, não é vir, que, fazer o santo apurso, é, chamar santo apurso, fazer santo apurso, a plantar santo apurso, não, é, na verdade, quando eles querem vir, mas vem mais bonitinho, entendeu, vem com recado, vem com notícias, entendeu, e se você, na verdade, com algum médium, tiver algum erro, causa, tiver debaixo dos panos, aquela pessoa, que, na verdade, que não passou nada, é, desses sacrifícios, vai dizer tudo, 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 para aquela pessoa, e aquela pessoa, vai ficar o que, envergonhada, então, é muito bom, quando nós, na verdade, levamos, na verdade, o poder, a força, a fé, a confiança, quando nós ensinamos, na verdade, o caminho, para que possamos levantar, aqueles que estão, no desespero, principalmente, na saúde, de hoje, na verdade, que nós trabalhamos, mostrando a você, a senhora, ao senhor, a importância, que você tem, então, eu quero dizer, mil amados, e amigos, queridos irmãos, que eu estou muito satisfeito, com o Grupo Espírita Mundial, Paz e Vida, muito obrigado, a vocês, é verdade, gosto de conversar, gosto de falar, entender, eu gosto de aprender, como os outros, na verdade, quero dizer, que eu não tenho aventura, que eu não tenho corte, que eu não tenho nada, deixo, disto, perdão, eu quero dizer, que eu tenho o que, aquilo que o santo me ensinou, a respeitar, a amar, cumprir, com os, os mandamentos, cumprir, cumprir com a exorde, estar preparado, espiritualmente, preparado, materiamente, para que você possa, na verdade, fazer algo, com aquelas pessoas, que chegue à sua procura, e também digo, o senhor e a senhora, nem tudo é dinheiro não, sabia gente, é bom a gente fazer caridade, é bom a gente praticar caridade, as nossas caridades, é bom sair de praça, rua, fazenda, vilas, na verdade, comunidade, hospitais, na verdade, fazendo as nossas pregações, mostrando o que o santo pode fazer, o que o sagrado pode fazer, que o santo sagrado pode agir, curando uma doença, ensinando o remédio caizeiro, te dando mais, na verdade, força, para que você possa crescer e subir, mas na verdade, para crescer e subir, é preciso que você esteja, cumprindo, cumprir, na verdade, as ordens, o axé, o amor, e as ordens dos santos, não passar, não atropelar ninguém, porque, ninguém se atropela a ninguém, e tem outra coisa, que o sábio mesmo, só Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é o sábio, Ele é o conhecedor, Ele que envia, para as nossas entidades, ensinamentos, para que nós possamos, partir, para aquele que eles estão caído, então, meus queridos e amados, meu, noite, que Deus abençoe, que Deus nos consagre, a todos vocês, que tenham uma noite maravilhosa, uma noite segura, uma noite, favorável, uma noite de trabalho, uma noite de luta, uma noite de busca, uma noite de alegria, uma noite buscando o melhor, uma noite, e um dia, e um tempo, para você se preparar,